Fala galera, meu nome é Bernardo Sampaio e pelo meu semblante vocês podem ver que eu não estou muito feliz para gravar esse vídeo não. O negócio é o seguinte, a deputada federal professora do PSOL, Thalira Petrone, acabou de reclamar que o Wilson Witzel não atende o pedido dela de escolta armada, de usar a polícia militar para fazer a segurança privada da deputada. É isso mesmo, a Thalira Petrone, que defende que a população tem que ter mais livros e menos armas, está querendo para ela as armas e menos os livros. Sendo o que, Thalira? Eu quero que você saiba o seguinte, você não sofre 1% das ameaças dos negros, dos pobres, de periferia, que você diz defender. Porque aquelas pessoas sim, são largadas pelo Estado, aquelas pessoas sim, precisam de polícia, precisam de segurança. E sabe o que você está fazendo? Você está tirando a segurança deles e você que ganha mais de 33 mil reais por mês, já gastou 97% da sua verba de gabinete, mais de 430 mil reais, você está achando que isso é pouco. Que você quer, ainda mais, que tire os policiais das ruas que fazem a segurança e botem como segurançazinho particular seu. Que hipocrisia! Que pouca vergonha! E vai pra cliche, por favor! Que hipocrisia! A领egida de mercado! Que hipocrisia! Obrigado.